Canal Music, o moral de Brejões, Bahia. Segue no Instagram, Canal Music Oficial. Sucesso, embaixada, Gustavo Linho, vamos abrir! Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos a terra vai passar, ela vem perdoar e queira voltar Não ganha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não ganha, não me marca Ela não pode nem sonhar, que a minha boca foi usada Não ganha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não ganha, não me marca Ela não pode nem sonhar, que a minha boca foi usada O término tem falta com Deus Ainda que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos a terra vai passar, ela vem perdoar e queira voltar Não ganha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não ganha, não me marca Ela não pode nem sonhar, que a minha boca foi usada Não ganha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não ganha, não me marca Ela não pode nem sonhar, que a minha boca foi usada O término tem falta com Deus Não ganha, não me marca Segue no Instagram, canal Music Oficial Eu quero pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe É nome em paz, vem na sua vida Estou mais ou menos É que seu pezinho de querer uma noite mais rara Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu conto nessa aula Desculpa não ser escada Me perdi uma noite mais rara Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu conto nessa aula Desculpa não ser escada Imagine, produções, olha as informações Vamos lá, Gabi Olha aí o da Imagine, grupo, ganhar a iluminação É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco a caminho se volta Você sabe prender uma boca Sem usar anjema, sem usar gaiola Estou aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta Só eu sabe Eu não me casquei na sua vida É que seu pezinho de querer uma noite mais rara Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu conto nessa aula E na vida eu conto nessa aula Desculpa não ser escada Chora, não que vossa, menina Canal Music O Moral de Brejões Bahia Rocha, menina Eu jurei pra mim Que nunca mais iria amar ninguém Que se a casa me envolvesse Só se feria de momento Que já fazia tempo bom Queria acreditar de novo Que ninguém teria nada O meu bem machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me enganando pra cuidar Você avançou de mim O meu bem machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços Amor mais cedo que já conheci Você foi uma pessoa Reservada e fria Porque quando eu me estreia Na unha humana tá tão bonita Quero ir mais Nesse nosso amor profundo Deus quer o amor, adora Um coisa mais linda no mundo O meu bem machucado O meu bem machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando pra cuidar A você ali O meu bem machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços Amor mais cedo que já conheci Rocha, menino Rocha Menino Rocha Menino Mais uma hora Mais uma hora Ô, puta de encasar, menino Canal Music, o moral de Brejões Bahia Estou sozinho, livre outra vez Pra você dizer, eu não me enganar Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais Que o degrau da escada Pensamento absurdo Caiu meu mundo E aí, ainda estou sentindo a parada De você Eu sei que não tem nada Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe, eu acho ali pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Segue no Instagram, canal Music Oficial Não tem mais volta E aí, ainda estou sentindo a parada De você Sei que não tem jeito, meu Deus Nada menos A minha estrada E sabe, eu acho ali pra me fazer feliz Serão crimes Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito, não tem nada A ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe, eu acho ali pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Canal Music O Moral de Brejões Bahia Que que é isso, menino? É, não é que seu espelho anda diferente Tá repetindo um sorriso novo e mais atraente O jogo tá lindo, você abre, ó O tempo e seu cabelo Eu tenho mais medo pra chegar E verá O seu olhar confirma Que se seja muito mais Foi verdade A minha mão te procurou, não te sentiu Desfalei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu e esqueceu Desbloqueado Esse bar da mesa O celular vibrou A tela acesa E um contato estranho Te pergou Pra agarrar o cérebro de sangue Bora Você já contou pra ele, desiste Não esconde nada, não vence Eu não dormi a noite Te espanhol e paciente Você já contou pra ele, desiste Não esconde nada, não vence Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Bora Sim, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Desfalei o meu sorriso que não te atingiu Canal Music, o moral de Prejões Bahia Se você saiu e esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou E um contato estranho Te pergou Seja contou pra ele, desiste Não esconde nada, vai Eu não dormi a noite Que isso eu não me paciente Você já contou pra ele, desiste Não esconde nada, não vence E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá indo A rocha Mais um sucesso, mais uma boa Vem com mais uma boa Se não achar Que tão povaz Pra fazer Essa negação povaz Sabendo assim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, feira de Santana, bora A Saraí Tá ligando pra mim, por quê? Entendi Com quem vai casar Conhecendo bem pelo amor Tô caçando pra não me contar Tô caçando pra não me contar Eu apareço, eu apareço a bandeira Oi, tô caçando beimão Pro�olpho A Serai Tô caçando pra mim, por quê? Se não achar A Serai Ta ligando Olha, olha, eu não era mais de uma vez, mas o ponto final eu sei, quando eu tirei você da minha vida, a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conhecendo bem teu amor, tô caçando pra não lhe contar, tudo que você anda falando, pra mostrar que isso é de verdade, dessa vez eu me falta coragem. Já passei, já passei! Acho que é melhor você desligar, vai que amanhã eu apareça por lá. Alô, galera, paredão, beijo, meu querido, vai lá! Segue no Instagram, canal Music Oficial. 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 Contem com a projeção de vida Ele lucida-me Me faz sentir Procede a brisa do bem Esforça vibrações Foram quantos minutos pra conhecer Que vem que bateu, a gente ficou Eu moro na favela, o senhor achou Eu moro na favela, o senhor achou A peça fundamental volta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer natural Oh mulher Anormal Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Oh mulher Anormal Sempre sonhei Basta e mexe, vai e vai É rock sales Mais uma boa, mais uma boa, vem Eu sei E falei que era forte E não via Sente ser homem Sempre Vindo essa história Feliz com... Galego Paredão, beijo meu lindo, tamo junto, bora! Eu tô querendo outra poção E não tô... Frega a ralfeira de São Dona, bora! E agora me ar... Espera a ralfeira de São Dona, beijo meu lindo, tamo junto, bora! E agora me ar... Espera a ralfeira de São Dona, beijo meu lindo, tamo junto, bora! Saiba que o homem apaixonado não sente fome, só sente sede, menino! Eu sei que falei que era forte Que era forte Que não via Sente ser homem Me veria com você Mas sempre Me desistiu E me escorre de mim É um motivo a mais sério ver Eu tô querendo outra poção E não tô falando de colchão E agora minha agonia Espera ele errar Pra você me amar Segue no Instagram, canal Music Oficial E agora minha agonia é Espera ele errar Pra você me amar Pra rua em casa ou em qualquer lugar Imagine produções Pode ter provações Canal Music O Moral de Brejões Bahia Gostei de você Antes de beijar Depois que eu beijei O som da sua voz É canção de lindar Escutou no teu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor Da vida você vem quebrando Para cima Arrumando bagunçado Bagunçando Arrumada Agora que eu apaixonei Se virava E sabe eu Sou seu Coração bate Fora da casinha E sabe eu Sou seu Eu viro Do seu jeito Caladinha Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganho na gala Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganho na gala Cê é um salinho Do Fregar House, meu bom Vai ver Vão de orquestão Que amor da vida Você vem quebrando Para cima Arrumando bagunçado Bagunçando Arruguando agora que eu apaixonei Se virava E sabe, eu sou o seu Coração bate fora da casinha E sabe, eu sou o seu Agora que eu apaixonei se virar E sabe, eu sou o seu Coração bate fora da casinha E sabe, eu sou o seu Agora que eu apaixonei se virar Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada E ganhou na gana Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada E ganhou na gana Vem mais, jogou! Parece que você sente cheio de bebida rocha Sabe que eu tô fraco aí que rebrasse o nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a saudade aperta quando o seu dedo aperta E a palavra que me acerta, deixa a minha raiva acerta Você sabe que eu sou o rica país E a falta que faz Aí que eu sinto as consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que eu sinto as consequências mesmo assim vou indo É que vale É que vale Porque é um arranhão pra quem já tá fodido Sabe onde a saudade só wins Chorada onde deixa a minha raiva acerta Sabe de saudade até que o seu dedo aperta E a palavra que me acerta, deixa a minha raiva acerta Sabe que eu sou o rica país E a falta de paz É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena É que eu sinto as consequências É mesmo assim ruim É que vale a pena O que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu sinto as consequências É mesmo assim ruim É que vale O que é um arranhão pra quem já tá fodido Olha que lindo Vale a pena, galera, bora! Mais um sucesso, mais um top, mais um gol! O que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena O nosso amor chegou ao fim Com a cena de novela Que eu vi na TV Toda se invadir Cada cena de amor que eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi total e regressiva para o fim da nossa história De amor O intervalo de paixões Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que sofrou Foi assim que eu decorei o Deus Eu sofri por esse amor Silencionou o estúdio do amor Tomara da honra Foi um momento indecessivo Que perdi você E sem querer Me veio as lágrimas Silencionou o estúdio do amor Tomara da honra Foi um momento indecessivo Foi um momento indecessivo Pra nós dois Nada restou Aquele nosso amor Sobe as lágrimas Rock e salve Mais uma boa hora Amém 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 Eu tô tentando qualquer jeito A minha letra é toda decidida E não tem jeito de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um gigante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assomir que eu mordei mal E você cuidou do lado Sucesso Gustavo Lima, bora! Eu fiz errado, então faz direito Amar ela nos fez aos efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos reis Sei que já teve troca de intimidade E o corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui em passagem Oh, saudade! Deixando eu digitar pro atual essa mensagem Bora, menino! Bora, menino! Bora, menino! A rocha, menino! Segue no Instagram, canal de música oficial Segue no Instagram, canal de música oficial E ative as notificações E ative as notificações Que eu mordei mal E você cuidou do outro lado E você ao dar Eu fiz errado, então faz direito Amar ela nos fez aos efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos reis Sei que já teve troca de intimidade E o corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui em passagem Oh, saudade! Deixando eu digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado, então faz direito Amar ela nos fez aos efeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos reis Sei que já teve troca de intimidade E o corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou e eu fui em passagem Oh, saudade! Deixando eu digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Você canta bem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo os animais E chora na desvença No chuveiro quente Num filme de romance Desfraçar a mente Mas lá ou na frente Ninguém Não tá rindo de ninguém Esse é assim pra agarrar agora Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a Eliana Se ela descobrir Eu perco a Eliana Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a Eliana Se ela descobrir Eu perco a Eliana E chora na desvença No chuveiro quente Num filme de romance Desfraçar a mente Mas lá ou na frente Mas lá ou na frente Ninguém Não tem ninguém Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a Eliana Se ela descobrir Se ela descobrir Eu perco a Eliana Se ela descobrir Eu perco a Eliana Mas lá ou na frente Mostra a Eliana O que é que é isso, meu bebê? O que é que é isso, menino? Gente, boa noite Sejam bem-vindos Quero agradecer o carinho A presença de cada um de vocês Galera que tá aí no cantinho Bora animar, viu? Bora animar esse negócio Tá apenas começando Bora! Beleza Fertanejos do Arrocha Tô sofrendo, parceiro Estou na mesa de um bar Tomando cachaça Estou tendo por ela Estou a esperar Esse amor bandido Que eu sinto por ela Comigo eu vou te contar Você não sabe Mas eu gosto dela Faz tempo que tento falar Mas não tive coragem De te contar Você não quis Falar pra mim Do seu amor Eu sei Sofri Mas tive medo De perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça Com limão E a paixão é quente Ninguém segura Uma moratriz Leva a loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça Com limão E a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva a loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça Com limão Com limão Com limão O jeito é tomar Cachaça Com limão Você não quis Fala pra mim Do seu amor Cansei Cansei E sofrer Mas tive medo De perder o seu amor Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Com limão Se a paixão é quente Ninguém segura O amor a três Nos leva a loucura Se a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça Com limão O jeito é tomar cachaça Com limão O jeito é tomar cachaça Com limão Boa 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 Canal Music, o moral de Brejões Bahia E você estava junto na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida E banha porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que esse amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida E banha porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E banha porque você fez tanta ingratidão E banha tem mais uma chance para o louco turno Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jurar de amor Esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou um pai de chifre no meu ligão Que hoje vive chorando nos bares da praça Balada de vaqueiro Abalando os corações dos apaixonados Alô, tampa, produções Por essa aí, véi Ali, no porta-luvas do meu carro Um objeto identificado Um sabonete no papel dourado Sofri por algo que eu nunca vi E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui pra eu te explicar Que tudo for engano, a tempestade vai passar Eu emprestei meu carro pra um amigo passear E ele não me disse que ele iria se encontrar Com a caçonete daquele bar Não tenho nada a ver Eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai... Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Um sabonete de motel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação não, 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 não Um sabonete de motel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Falado de vaqueiro E o telefone pra contato 7, 5, 3, 6, 22, 13, 16 Meu parceiro Maior e Brandão Aquele abraço A luz O porta-luvas no meu carro Um objeto identificado Um sabonete no papel dourado Sofri Por algo que eu nunca vi E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui pra eu te explicar Que tudo foi em cama A tempestade vai passar Eu emprestei meu carro Pra um amigo passear E ele não me disse Que ele iria se encontrar Com a garçonete daquele bar Não tenho nada a ver Se eles trouxeram de lá Aquele objeto pra me complicar Um dia ele vai me pagar Um sabonete de mortel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar A nossa relação não, 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 não Um sabonete de mortel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou Um sabonete de mortel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso abalar Nossa relação não, 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 não Um sabonete de mortel Não pode ser o causador O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou O meu amigo vacilou E ainda depois que você se foi, ainda não consigo entender, por que você me abandonou, eu queria saber... Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Pra sempre eu vou te amar. Lírio, eu te dou uma chance, cabe a você aceitar. Acho que devo te perdoar, eu não sou tão ruim. Lírio, eu te faço um pedido, não faça mais o que você fez. Pois se um dia tu me abandonar, eu não vou aguentar. Se inscreva no canal e ative as notificações. Para sempre, para sempre eu vou te amar. Não sei por que isso acontece comigo. De uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo. E o meu perdão, pra sempre, pra sempre eu vou te amar. E o meu perdão, pra sempre eu vou te amar. E o meu perdão, pra sempre eu vou te amar. E aí, pizadinha, um toque lá pra ele. A nova gente viu que fez um pouquinho de titio pra ele. E aí, eu cheguei lá na festa. Canal Music, o moral de Brejões, Bahia. Joga, quando tem medo que a corra levantou, você toca. Eu sou o que vai, 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 vai. Joga, quando tem medo que a corra levantou. Joga, bambi, viu? Vamos lá, profissão. Dá uma tinta. E aí, pizadinha, um toque lá pra ele. 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 Tchau. 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 Tchau.